Olá pessoal aqui é o Tiago, pessoal bora lá então aqui a mais um episódio de Immortals Fenyx Rising Vamos continuar então de onde paramos no último episódio, deixe-lhe o likezinho, estamos juntos e bora lá Bom estávamos aqui então em busca da essência de Athena neste puzzle Já tínhamos vindo, nós viemos de cá, não, não, não tínhamos vindo de cá não Esta era aquela parte dos lasers, super chata Enfim, bora lá tentar fazer isto Vamos baixar para recuperar a Stamina Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o mesmo a conta. O que foi Ares pensando? 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 Agora sim. Ele acerta um combo! Pai, oh my god, que coisa idiota, idiota mesmo, solo. Ah, deixa eu dar, cura. Oh, meu Deus, eterno, eterno batalha. Ela dá e foge, dá e foge, dá e foge, fogo, sério mesmo, como assim, mano, que coisa idiota, mano, eu nem quero saber, vai, sério está aí à vontade, desde que tu morras, fogo, sério, graças, quantas mais vezes tem de lutar contra este idiota, mano, começa a ser cansativo e repetitivo, não, oh my god, epa, é a coisa que mais me irrita nos jogos, a sério, é a repetição, fogo, ainda sei que pelo menos mais uma batalha ainda vou ter com ela, certeza absoluta mesmo, agora o que é que eu tenho de fazer aqui? Podemos colocar isto aqui, certo, eu acho. Agora a minha pergunta é, consigo apanhar daqui? Não. Espera aí, acho que já entendi, acho, não tenho a certeza, não é? Oh. O que? Estás a brincar certo? Não estou a entender nada disto Será que é para voar lá para cima? Sei lá agora Não, não deve ser Não estou a entender nada disto O que é que nós temos de fazer aqui? Não, não deve ser Ah, espera! Está aqui um botão Agora é que você pode... Eu só estou com certeza para sentar em julgamento Hum Obviamente que isto não vai dar, não é? Deixa isto subir que eu não consigo ver onde é que é que ele está Espera, será que tenho de apanhar este? É bem possível que sim Acho que tenho de meter-lo em cima deste aqui, ok, espera aí Calma Acho que tenho de fazer isto, acho, boa Epa, a sério, coisa porva, vai Acho que é isto Sim, com a certeza que é Acredite, você vain, idiot Sim Sim Dá o cálculo que Aquela seja para meter ali Visto que é mais resistente Tchau 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 Calculo que esta seja aqui Vou subir para lá Não sei para que esta serve mas vou levá-la na mesma Esta por enquanto fica aqui Sinceramente não sei para que isto irá servir Talvez para chegar lá acima Capaz Então esta ficaria tipo aqui Esta aqui para subirmos lá acima Para apanhar a outra e meter em cima daquela Calculo que seja isso Tenha certeza vamos ver Calculo que seja isto Não sei se será ou não Mas vamos descobrir Ainda assim não chega cá Eita me leva a querer Vamos precisar também daquela Calculo Eu não consegui dar um pulo duplo Como assim? Ou estava sem estamina? Não entendi Sinceramente não entendi Não entendi mesmo Nossa mãe Não entendi Eu não consigo dar tudo. Eu não entendi nada disto, sinceramente. É que assim eu não vou conseguir fazer isto, né? Eu não entendi nada disto, né? Eu não sei se é para ali para cima, mas calculo que seja. Eu não sei se está ali o elevador. Desculpe, amigos. Hum. Pois é. Hum. 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 E a sangue. Caraças para a poça. Aquela está mesmo a cair. Mesmo a cair. Deixa-me endiretá-la. Senão vai dar porcaria. Vai então. Não consigo. Demão do céu. Não consegues porque está lá do outro lado. Aquela está lá do outro lado. É uma confusão que já nem percebo isto. Vai. Deixa-me primeiro endiretar esta. Senão isto está porcaria. Está, está. Está, está uma bola porcaria. Vá, deixa-me. Está, está. Está quase a cair. É o que está. Oh my god. Tão chato, meu. Tão chato que este jogo é. Por vezes. Fogo. É tão chato, tão chato, tão chato, meu. É invenções, parvoízes, coisas idiotas, meu. Que eu nunca... É pá, a sério. Eu nunca vi. Vai. Meu Deus. Tupidez da hora. Andar como caixas no ar de um lado para o outro. Fogo. É sério, que coisa potável, mano. Vai. Ainda sei como é que há pouco consegui... Fazer isto sem morrer, sinceramente. Bom, não interessa. Eles acham que criam coisas desafiadoras e só criam coisas chatas, mano. Isto desafiador não tem nada, desculpem lá. Isto nem sequer é um puzzle. Isto é uma coisa estúpida, sinceramente. É uma coisa parva. Porque qualquer bebê de cinco pontos percebe o que é que tem de fazer aqui. Porque é que isto caixas para um lado, caixas para o outro. Depois tens de deixar em cima de uma, em cima de outra e... É pá, a sério. Coisa tão parva, meu. Ai, God. Depois não podes dar pulo duplo. Só podes dar um pulo. Ui. Coisa tão... Incrivelmente trabalhada e pensada. Ai, God. Não podes dar pulo. Ó, mano. Na texida. Não deixo muito a ponta também Ah, na descida já deixaste de passar a descida Oh my god Ah, fica aí Meu Deus Que jogo chato e porra Foi aqui que eu vi buscar aquilo Onde é que foi que eu fui buscar aquilo Lá acima Outra caixa Acho que sim Oh my god O mundo dos videojogos está cada vez mais perdido Deixa eu meter isto mais de lado Para colocar depois a outra aqui em cima Ah, tens de arrumar para lá Tens de não sei o que Tens de deixar tudo agitadinho Tudo perfeito Oh pá Coisa idiota Tipo, não tem outro nome A não ser idiota Perda de tempo Idiotice É o que é Só, má nada Ai, anda com isso Já me estás a dar sono Tens de não sei o que é Isto até é interessante E sei lá Ok Ah, interessante e ok Se não andasse a meia hora A carregar com caixas de um lado para o outro É que isto chega a um ponto Em que eu já não vejo caixas à frente Sinceramente Torna-se tão chato Mas tão chato Que eu daqui a pouco Já não consigo ver caixas à frente Vai Maluco, onde é que tu vais? Podes-me explicar? Oh idiota Espera Espera A caixa ficou muito para lá Oh my god Sinceramente Coisa tão parva Não caíste? Milagre Ei, ouva a sério Este chuguei É das coisas mais parvas Que existem Ai, a sério Ai, agora caiu a outra também Oh meu Deus do céu Amigos Isto para mim já deu o que tinha a dar por hoje Desculpem lá Não levem mal Mas há meia hora Que ando a transportar caixas De um lado para o outro De um lado para o outro A transportar caixas É só o que eu tenho feito Neste episódio inteiro Só Caixa para aqui Caixa para ali Caixa para o outro lado Tens de arrumar bem caixinha Agora tens de ficar bem ajeitadinha Apá, desculpem lá Isto é idiota Isto é uma criança de 5 anos Pouco Sinceramente O nível De Falta de criatividade Nos jogos hoje em dia Assusta-me Porque no futuro Vai ser só coisas Coisas rápidas Tipo Coisas parvas Que não têm sentido algum A sério Ando há meia hora Com uma porcaria Queriam Fazer uma coisa complexa Metiam aqui um puzzle Super complexo Um puzzle super complexo Em que íamos a desvendar E etc, etc Não Eles metem Várias camadas De puzzles medíocres Dentro de uma caixa Em que andamos uma hora A arrastar caixas De um lado para o outro De um lado para o outro De um lado para o outro Ajeita a caixa Muda a caixa Leva a caixa para lá Tens de pular em cima do laser Por cima de não sei o quê Olhar os picos E pá Coisa parva, meu Desculpem lá, meu Isto não tem sentido nenhum Nem tem Nem tem Criatividade nenhuma, meu E dificuldade tem zero Isto não é difícil Isto é chato Isto é apenas chato Tens de arrumar a caixinha Para o lado A caixinha tem de ficar Direitinho em cima da outra Depois em cima da outra E ao lado Que é para... Ah pá, pôs Por lá Estamos a brincar ou o quê? Bom, sinceramente Pesso Sei lá o quê Agora sou arrumador Arrumador de caixas profissional Arrumador de carros Eu agora sou arrumador de caixas É isso? Ah Sinceramente Tomem de juízo Ganhem juízo E passam jogos Como deve ser Pá, mas Pensando bem Eu acho que vou mesmo terminar Esta porcaria De este puzzle estúpido Porque senão no próximo episódio Eu obrigo-me a fazer Aquela treta toda De meter uma caixinha Em cima da outra E pôs por cima da outra De meter uma caixinha de ferro Em cima dos picos Porque senão Se metes a caixa de madeira Vai-se arrebentar Uh Que dificuldade enorme Ai a sério Que coisa parva Como é que é possível Que coisa tão idiota Oh Isso Vai Arraga essa treta Que coisa tão idiota Pouco Por amor de Deus Isto dá dificuldade nisto Se for uma criança de 5 anos A única dificuldade que eu tenho É em deixar a caixinha Arrumadinha Por cima de uma da outra E ao lado de uma da outra Oh pá Por amor de Deus Dificuldade é essa Fogo Sinceramente Deixei-me agora Deixar a caixinha Bem agitadinha Senão Não vai funcionar Tens de deixar a caixinha Bem agitadinha Arrumadinha Como a tua mãe te ensinou Arruma as meinhas Na gaveta das meias Os tênis no Os tênis no Fogo até estou a bugar Os tênis Sei lá No sítio dos tênis As calcinhas No sítio das calcinhas Ah Vai aos ninhos Não podes deixar um 20 na camisa Não podes deixar A calça mal dobrada Por amor de Deus Fogo Eu sou o que agora Estou no quinto ano A aprender a arrumar coisas Fogo Sinceramente Coisa parva Coisa mais idiota Sinceramente Ai mãe Paciência que uma pessoa Tente ter Para os jogos Do hoje em dia A sério Isto é um puzzle Como a criança de 5 anos Sabia o que é Tinha de fazer Sinceramente Só que tens de deixar A caixinha armada Meia hora A arrumar caixas Onde tem caixas Uma em cima das outras Que coisa tão parva E tão chata Coisa idiota Fogo Eu juro-te mesmo Sinceramente Cada vez tenho menos paciência Para esta porcaria Destes jogos Coisa tão estúpida Deixa-me deixar Esta caixinha Bem injetadinha Senão A próxima Eu não consigo fazer Uma coisa de santo Oh Oh a sério Chato Espera Tem que dar um passinho Atrás Agora Ficou bem injetadinho Não Não ficou Já ia caindo Ficou bem injetadinho Não Não ficou Tente ficar Perfeitinho Assimétrico Ficou Não Não Ficou Já ia caindo Daqui Oh 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 Ficou perfeitinho Não 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 ficou Perfeitinho Não Ficou Perfeitinho Não Ficou Perfeitinho Também Não Daqui Daqui É É o que eu digo Cada vez Tem menos paciência Para esta treta De jogos Mano Fogo É o que eu digo aqui fora não tá bom tá mais ou menos eu já nem quer saber tá bom coisa para o meu o oi 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 eu acho que acho que eu não não servi para uma dor de caixas claramente a gente está tudo perfeito a dificuldade deste nível ou desta fase aqui desta parte é deixar a caixinha arrumadinha em cima da uma em cima uma da outra perfeita meu deus já vi tudo sinceramente já vi mesmo tudo a sério já lá vai o tempo em que eu poupava tudo nos jogos antes nem queria qualquer coisa para mim servia e aceitava tudo é pá hoje em dia já não consigo sinceramente não consigo mesmo já já é tanta coisa igual tanta coisa repetida que não dá não tem de ser para cá ou sei lá pá agora tens de deixar esta perfeitinha em cima da outra bem arrumadinha meu deus do céu bem arrumadinha olha que tem de ser bem arrumadinha perfeitinha ora aí está pronto já tá bom pronto ótimo já tá perfeitinho pronto assim é que se quer tá bem arrumadinho tudo em cima ok assim já tá meu deus que ridículo não coisa parva mano a sério nunca vi uma coisa tão ridícula quanto isto mei hora quase uma hora da com caixas de um lado para outra mei com caixas de cima umas das outras mei como assim fogo já está lá em baixo está lá em baixo havia para aqui um tesouro tali meu deus do céu e agora já sei que vou ter de enfrentar a medusa outra vez pela milésima vez neste nível a sério já lá vai o tempo eu peço desculpa amigos estou reclamar muito é pá mas a sério ultimamente eu tenho jogado tanta coisa repetitiva estúpida que eu fico sem paciência não dá a gente já me admira a gente já me dá a gente já me dá Não vale a pena, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Vale a pena! Parabéns! Parabéns! Não cheguei logo! Não peguei logo! Arraia! Não paguei logo! Não peguei logo! Oh, esta esquiva horrível, horrível, nem vale a pena comentar, esta esquiva é medonha, medonha mesmo, medonha. Oh, esta esquiva horrível. Oh, esta esquiva horrível. Oh, esta esquiva horrível. Oh, esta esquiva horrível, medonha. Eu não quero saber, vou levar ou vou? Mas nunca mais sai daqui assim. Fogo? Eu agora vou fazer a seguinte pergunta. Qual foi o propósito desta batalha? Ela veio com algum poder diferente? Vem com alguma coisa nova? Bem mais difícil? Não! Porquê que eu tenho de matar 500 vezes num nível apenas? Epá, a sério meu. É o que eu digo. Os jogos hoje em dia fazem as coisas só porque sim. Tipo, não há um propósito. Porquê que eu tive de batalhar novamente com ela aqui? Porquê? Se eu já batalhei com ela mais mil vezes anteriormente. A sério, não. E derrotei a sempre. E ela não trouxe nada de novo. Trouxe exatamente os meus poderes. As mesmas coisas que ela já fazia. Ah, foi só porque sim. Pronto. O meu Deus. O meu Deus. Sério mesmo. Desculpem lá, está a ser chato. Mas é uma verdade. É uma verdade. Os jogos hoje em dia cada vez estão a desiludir mais. É sempre tudo muito igual. Tudo muito parecido. Muita repetição. Muita coisa. E depois é coisas parvas. Sem sentido nenhum. Este jogo está cheio de puzzles. Cheio. Cheio. Tu andas 2 passos. Tens de fazer 15 puzzles. Andas mais 3 passos. Tens de fazer 15 puzzles. E os puzzles não têm criatividade nenhuma. Há um puzzle um ou outro bons. O resto é tudo muito parvo. Muito idiota. Que uma criança de 5 anos resolve. E depois o brinco está ali. Tipo. Como já disse. Se fosse um puzzle complexo. Em que tivesses 15 ou 20 minutos preso no puzzle. Mas não. Enchem-te um sítio. Como foi este sítio agora. E como foi as outras. Não consigo agora lembrar do nome destas coisas. Donde nós entramos ali. Não consigo lembrar. Tipo. Metem-te ali num sítio. Em que tens de resolver. Um milhão de puzzles. E são puzzles. Tipo. Idiotas. E tudo. Tudo igual. Tudo a mesma coisa. Tipo. Só. Metem um laser. Metem uns picos. Metem na seu o quê. Andas para as caixas de um lado para o outro. Andas. Coisa. A sério. Parva-me. 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 Tens de resolver este puzzle. Um puzzle. Tipo complexo. Ah. Tens ali muitas pedras. Não sei o quê. Tens de ver por exemplo. Onde é que. Sei lá. Um puzzle tipo Uncharted. Tens de ver. Onde é que está. Onde é que esta letra representa aquele símbolo. Qual é que será o. Esta letra que representa o outro. Sei lá. Uma coisa assim dessas complexas. Mais complexas. Agora não. Isto é puzzles. Parvos. Idiotas. Que uma criança de 5 anos resolve. Só demoram. É boi da tempo a fazer. E. Enfim. E metem um milhão. Só para. Para estender mais o gameplay. Para vocês. Em vez de. Terminarem este jogo. Em 20 horas. Terminarem em 50. My God. Enfim. Nem vou comentar mais. Vai. Segue aí. Sério. E atenção. Quando eu estou a fazer a crítica. Estou a fazer este jogo. Estou a fazer. A grande maioria dos jogos de hoje em dia. Que são assim. Infelizmente. Vamos lá devolver a essência à Atena. Bora. Eu quero ver. Como você parece que você está com seu cabelo. Comando de sua cara... Com a sua cabeça... Esta forma é a... Você conseguiu? Minha... Professor? Como nós planejamos. Você está listo? Precisa? Eu... Eu acho que... Eu acho que é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL